Como é que eu começo mesmo? Sou travadão aqui, gente. Peraí. Oi, gente, eu sou o Felipe. Eu sou o Kaique. E esse é mais um Filmou em Cena. No vídeo de hoje a gente resolveu falar de um filme bastante polêmico que lançou a semana passada. O filme Aquarius, do diretor Kleber Mendonça Filho. Eu vou começar explicando a polêmica que o filme se envolveu. Esse ano ele foi selecionado com Correia Palma de Ouro em Cannes. Aí no dia da premiação, em maio, no Tapete Vermelho, o diretor e o elenco manifestaram contra o impeachment da Dilma. Até aí gerou diversas opiniões, algumas ao contrário, algumas a favor. E não tem problema algum nisso. Só que o que gerou de conflito para o filme foi que algumas pessoas começaram a criar um ódio inexplicável em cima de um filme que as pessoas nem assistiram. E isso não é legal. Então, para comentar sobre o filme, as pessoas deveriam assistir primeiro. Um exemplo disso é a própria página do filme no Filmou, que virou uma faixa de gaza virtual. Se você entrar lá para conferir os comentários, você vai ver que é briga para todo lado. Se vocês quiserem comentar também sobre o filme, fiquem à vontade. Só vamos respeitar os coleguinhos, viu? Então a gente vai explicar um pouco sobre o filme para vocês, a história. E um pouco sobre o diretor, falar sobre o elenco. O filme conta a história de uma senhora aposentada de 65 anos, que se chama Clara, interpretada pela atriz Sônia Braga. E ela mora em um apartamento do edifício Aquarius, que é o nome do filme. E uma empresa, um engenheiro lá, quer comprar o apartamento para demolir o prédio. E ela não quer vender o apartamento de jeito nenhum. O plot do filme é esse. O filme já está recebendo várias críticas positivas, assim como esperado. Então acho que só vai ter privilégios em assistir o filme. Eu, particularmente, adoro o elenco do filme. A protagonista é a incrível Sônia Braga. A gente tem o Irandir Santos, que é um ator super conhecido no cinema brasileiro, de caráter mais alternativo. A gente tem a Maeve Jenkins, que estava na novela Regra do Jogo. E a gente também tem o ator Humberto Carrão. Acho que esses são os mais conhecidos atores que estão participando do filme. O diretor Kleber Mendonça, ele não é muito conhecido. Ele tem pouquíssimos filmes, ele tem alguns curtas. Mas o filme mais famoso dele é O Som ao Redor. E ele foi altamente premiado em diversos circuitos, festivais e tudo mais. E entre os prêmios do filme tem melhor edição, melhor som, melhor roteiro, melhor filme e melhor direção. Então, dá para ver que o diretor tem muito talento e muito potencial. Tinha outros dois filmes, além de Aquários, que estavam sendo projetados para inscrição ao Oscar. Que foi Boy Neon e Mãe Só Uma. Os dois diretores escolheram não escreverem o filme para dar mais oportunidade para Aquários. Eu já assisti Mãe Só Uma e Boy Neon. E na minha opinião, o roteiro dos dois filmes não teria chance para disputar o Oscar. Então, eu acho que faz todo sentido o acordo que eles fizeram. Para dar mais oportunidade para o Brasil ter o espaço dentro dessa importante premiação. Bom, se você ficou agora até o final do vídeo, a gente tem uma surpresa para vocês. Em parceria com a Vitrine Filmes, nós conseguimos alguns pares de ingressos para sortear. E o sorteio já está rolando no Instagram, então vocês têm que correr porque hoje é o último dia. A gente vai colocar, provavelmente, a imagem da foto aqui do Instagram que você tem que curtir. Então, você vê lá no Instagram todo o regulamento do post. Participa direitinho para concorrer ao ingresso do filme na faixa. Então, é isso, gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta sobre o filme se você gostou ou não. Sem brigas, sem ódio, só amor, gente. É isso. Isso. Tchau. Tchau. Sem brigas nos comentários, por favor. Tchau.